Olá, sexto ano, mais uma aula de português e hoje eu vou comentar com vocês sobre algumas questões que eu passei para vocês resolverem. Vamos lá? O assunto da aula passada foi sinônimo e, revisando, as palavras e as expressões podem estabelecer umas com as outras determinadas relações de sentido. Quando uma palavra ou expressão é usada em lugar de outra, permitindo a continuidade aproximada do sentido, em determinado contexto, dizemos que elas são sinônimas. Então, sinônimos são palavras ou expressões que, empregadas em determinado contexto, apresentam significados semelhantes. O sinônimo de uma palavra não está pré-estabelecido. Só é possível perceber se duas palavras são sinônimas e elas estiverem contextualizadas. Vamos lá? Abra um livro na página 88, livro de português, e acompanhe comigo o comentário acerca das questões. Pronto? Aqui é a página 88. Primeira questão, leia o trecho a seguir, retirado do livro, quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Em seguida, faça o que se pede. Eu vou aumentar a tela para ficar melhor. Primeira questão, ela, Esperança Garcia, continua esperando a resposta da carta que escreveu ao governador. Porque uma esperança de verdade nunca desiste de esperar. E assim, nessa incansável espera, Esperança Garcia entra para a história com uma escrava corajosa que redigiu a primeira carta-petição no Brasil afro-brasileiro. Brasileiro. Ah, Esperança Garcia foi a primeira escrava a escrever uma carta-petição. Você sabe o significado de petição, se necessário, consulte um dicionário. Você responde se sabe ou se não, e se não souber, você pesquisa no dicionário. Para quem não sabe, petição significa ato de pedir, pedido por escrito, requerimento, certo? De acordo com a obra em que o trecho foi extraído, Esperança pediu que fosse mandada de volta para a fazenda dos algodões de onde ela foi tirada para trabalhar em outra fazenda. Ela faz outro pedido para que possa voltar a viver perto do marido e dos filhos. Bem, na sua opinião, por que Esperança precisou de coragem para escrever uma carta? É uma resposta pessoal, mas vamos lá. Por ser escrava, Esperança Garcia não tinha liberdade nem mesmo para escrever uma carta, podendo sofrer represálias por tal ato. C. Localize no texto as duas palavras sinônimas. As duas palavras sinônimas são escreveu e redigiu. Vamos achar aqui, redigiu. São palavras sinônimas, possuem significados semelhantes. D. Substitua a palavra corajosa por um sinônimo. Você pode substituir pela palavra valente, pela palavra brava ou pela palavra destemida. Segunda questão. Leia esta tira do cartunista Ziraldo. Turma, este aqui é meu novo bichinho, o Mister. Ai, um rato, que nojo. Não é um rato, Carol. É um hamster, roedor de uma família totalmente diferente. Para mim, continua sendo nojento. Agora dá licença que eu vou dar milho para os pombinhos da praça. E ai, eles fazem cara de novo. Ah, você achou a tira engraçada? Sim ou não? E por que? Bom, quem respondeu sim, se não souber explicar isso aqui, na verdade, ah, é uma resposta pessoal. Mas a gente espera que vocês respondam que a graça está no fato de a menina achar um hamster nojento e não achar o mesmo dos pombos da praça. Tá, gente? Por que? Os pombos podem transmitir diversas doenças ao ser humano, desde uma simples alergia de pele a sérios problemas de respiração. Então, para entender a tira, para entender a graça da tira, teria que entender, então, esse problema que os pombos podem causar no ser humano. Bem, que palavras poderiam ser usadas para substituir o adjetivo nojento, sem perder o sentido inicial atribuída à palavra? Pode ser a palavra asqueroso, pode ser repugnante, repugnante, ou pode ser repulsivo. Sei, o uso dessas palavras daria a frase no sentido exatamente igual. O sentido, gente, é o mesmo, mas o adjetivo nojento funciona melhor na tira, por ser mais comum no vocabulário de crianças, como as personagens da tira. Então, ele é mais adequado, mas se você substituísse por outro, por um desses aqui também não mudaria o sentido original da frase. Bom, foram poucas questões, então, a gente agora vai ler um texto que está na página 96 e 98 do livro de português. Abram o livro de português nesta página e acompanhem comigo a leitura. Se puder, leiam em voz alta, ok? Pronto, leitura da hora. No texto que você vai ler, extraído da obra 20 mil léguas submarinas, as personagens estão enfrentando um grande perigo. Eles se encontram a bordo do submarino Nautiluz, sob o comando do enigmático Capitão Nemo. Antes de estarem no Nautiluz, o professor Pierre e seu ajudante com o seu INED participavam de uma missão para localizar e destruir um monstro que estava atacando navios e aterrorizando os mares. 20 mil léguas submarinas é uma obra-prima do escritor Júlio Verne, que foi considerado o criador dos textos de ficção científica. Vamos lá começar com a leitura? Presos sob o gelo. Os preparativos para a partida começaram na manhã seguinte. O frio era intenso, o termômetro marcava 12 graus abaixo de zero. O vento parecia atravessar os trajes, o mar tendia a congelar. O que acontecem com as baleias nesse período? Pensei. Devem procurar águas mais habitáveis. As focas eu já sabia, estão acostumadas com o clima. As aves migram para o norte. Fizemos o mesmo, resolvemos mudar de paragens. O nautilus submergiu. A noite já navegava sob a branquice polar. A branquisa polar. Os painéis do salão estavam fechados, pois o casco podia bater em algum bloco submerso. Passei o dia escrevendo. Meu espírito se dentia em tudo o que tinha visto no polo sul. Não queria esquecer um detalhe. Qual seria nosso próximo destino? Já havíamos atravessado 14 mil léguas no mar. Quanto já havia conhecido? As florestas de Crespo, o estreito de Torres, o cemitério de Coral, os pesqueiros do Ceilão, o túnel arábico, os tesouros submersos na Espanha, a Atlântida e agora o Polo Sul. Deitado na cama, às três da manhã, senti um choque violento. Fui atirado para o meio do quarto. Ocorreu um acidente sem dúvida. Não consegui ficar em pé. Os nautilus estavam de lado. Arrastei-me pelos corredores até o salão. Os móveis haviam caído. Felizmente, as vitrines de exposição firmes na base continuavam intocadas. Os quadros fora do lugar. Os nautilus estavam deitados. Estava deitado e imóvel. Ouvi passos e ruídos confusos. O capitão Nemo não apareceu. Quando ia deixar o salão, Nedland e Conceio surgiram. Sei muito bem o que aconteceu, rugiu Nedland. O nautilus bateu e está encalhado. Desta vez não vai se safar como no estreito de torres. Pelo menos estamos na superfície. Na verdade é uma pergunta. Pelo menos estamos na superfície? Perguntei. Não sei. Disse Conceio. Consultei o manômetro. Estávamos a 360 metros de profundidade. Resolvemos procurar o capitão Nemo. Saímos do salão. Não encontramos em seu camarote. A biblioteca estava vazia. Supus que estivesse na cabine do timoneiro. A única alternativa foi voltar ao salão e esperar. Nedland dava vazão a seu humor. Deixei que reclamasse à vontade. Permaneci em silêncio preocupado. Vinte minutos depois, o capitão Nemo entrou. Sua fisionomia, normalmente impassível, mostrava-se inquieta. Observou a bússola e o manômetro. E o manômetro. Calculou nossa posição na carta náutica. Então é manômetro. Não quis interrompê-lo. Quando terminou, perguntei. Algum problema, capitão? Houve um incidente. Houve um acidente. Grave? Talvez. O nautilus encalhou. De fato, pendido em sua base por uma rachadura ou alguma mudança de temperatura, um iceberg tombou. Caiu sobre o nautilus. Depois deslizou sobre o casco e o arrastou com uma força incrível. Estamos deitados de lado. Não é possível subir? É o que estamos tentando fazer. Mas continuamos presos ao iceberg. Enquanto isso acontecer, não voltaremos a navegar. A situação era difícil. De repente, senti um leve movimento no casco. O nautilus se endireitava pouco a pouco. Ninguém falava. O chão voltou a ficar horizontal sob nossos pés. Passaram-se dez minutos. O capitão Nemo saiu. O nautilus parou de subir. Estamos salvos! Exclamei aliviado. Ainda bem! Murmurou Nedland. Os painéis se abriram. Observei o mar através do vidro. Estávamos sobre o mar. Estávamos sob o mar, sem dúvida. Mas a uma distância de dez metros de cada lado havia uma parede de gelo. Em cima e embaixo também. Nosso teto era banquiza. Embaixo e dos lados, o iceberg, o nautilus, o nautilus, foi aprisionado em um túnel de gelo. Como é lindo! Murmurou o conselho. De fato, é deslumbrante, concordei. Quem importa a beleza? Reagiu Nedland. Esse espetáculo pode nos custar muito caro se não sairmos daqui. O nautilus partiu a toda velocidade. Os painéis do salão fecharam-se. Os painéis do salão fecharam-se. Sentimos um novo choque. O nautilus batera contra uma parede de gelo. Iniciou um movimento de ré. Acho que deste lado não há saída. Murmurei. Vamos sair pelo outro com certeza. Queria parecer mais calmo do que estava. Agarrei um livro, mas nem consegui ler. Passaram-se algumas horas. Às oito horas e vinte e cinco minutos, houve um segundo choque, dessa vez na parte contrária. Empalideci. Apertei a mão de cônselho. O capitão entrou. Estamos bloqueados? É uma pergunta. Estamos bloqueados? Perguntei. Sim, estamos. Não há saída. Bom, turma, o texto que a gente acabou de ler é uma narrativa, faz parte do gênero narrativo. Tem começo, tem a situação inicial, tem o conflito, tem o clímax e tem o desfecho, que é o final. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão reler esse texto com mais calma e sozinhos. E vão identificar qual é a situação inicial. Qual é o conflito, onde começa o conflito. Qual o clímax e qual o desfecho dessa história. Vocês podem registrar isso no material, no caderno de vocês. Ou no livro mesmo, se achar necessário. Antes de finalizar a nossa aula de hoje, a nossa leitura, eu gostaria de mostrar para vocês que no primeiro parágrafo, a fala do personagem foi separada da fala do narrador com aspas. Isso é possível, professora? É sim, aqui foi utilizada aspas no começo e no fim para mostrar um discurso direto. Já nos últimos parágrafos, a gente pode perceber que foi utilizado o travessão. Então, travessão e aspas podem ser utilizados para separar a fala do narrador da fala do personagem. Vejam só que aqui em outros parágrafos também há uso de travessão. E aí, galera, vocês gostaram da história? Como eu disse, assim que puder, releia este texto, identifique as palavras que vocês não conhecem, pesquisem no dicionário e faça as anotações necessárias. A nossa aula de hoje acabou. Qualquer dúvida, me chame no chat no horário das aulas. Até a próxima aula, gente. Se cuidem, tá? E aí, galera? Obrigado.